Criador Amador Ele pode fazer transferência via CISPAS Para outro Criador Amador Eu entrei na minha relação Solicitei uma transferência Aí eu coloco o CPF de quem eu vou enviar a AVE Se ele tiver cadastro também via CISPAS E tiver o CTF Que seria o cadastro dele junto ao IBAMA Eu consigo estar fazendo uma transferência para ele Via CISPAS Onde que eu posso passar a minha AVE para ele E é o seguinte pessoal Eu acabei de tirar a licença de transporte Quem vai fazer a transferência dentro do seu estado Você só faz a transferência e não paga taxa nenhuma Agora quem faz transferência para outro estado Aí já é cobrado uma taxa Que é uma taxa de R$ 77,98 Porque essa transferência está sendo para outro estado A AVE vai para outro estado Então você que vai transferir a sua AVE E vai levar para a casa do seu amigo Que vai estar adquirindo Você tem que imprimir essa licença de transporte Aonde que sai o nome de quem está transferindo E sai o nome de quem vai receber a AVE também E sai o nome de quem é responsável pelo transporte Então como eu vou estar levando a AVE Para o Jonathan Joninha Ele é lá de Coatiz do Rio de Janeiro Ele foi o ganhador do sorteio que eu fiz no meu canal Que ele ganhou a AVE Então ele pegou E conversou com vários amigos Para poder estar vindo até a minha residência Para poder retirar a AVE Só que nenhum amigo ajudou ele Nenhum amigo quis vir Mesmo ele pagando todo o trajeto Toda a viagem, pedágio Tudo que fosse possível Ninguém ajudou ele E ele falou uma palavra para mim Que eu fiquei pensando Poxa meu, preciso ajudar esse menino Ele falou assim Pô Devanir No meio de 23 mil, 25 mil inscritos Não sei quantas mensagens lá Que o pessoal colocou Se Deus abençoou Se Deus abençoou Deu receber Esse prêmio Deu ganhar esse prêmio Deus abençoar Deus abençoou Deus está ganhando esse prêmio Eu preciso estar ficando com essa AVE Só que Porém o que? Não estou achando ninguém Para mim Está indo buscar Mas eu vou dar um jeito Aí o tempo passa E nada O que eu falei? Conversa com ele aqui Conversa com ele ali Os meninos Os amigos dele Pediu um absurdo Para estar Vindo buscar essa AVE Sendo que gasta metade do valor Eu falei para ele Ajuda um pouquinho Só no combustível Que eu vou levar essa AVE Para você Resumindo Então Eu vou estar Preparando a AVE Aqui agora E vou estar Indo até o Rio de Janeiro Na cidade de Coatiz E vou estar Entregando a AVE Para ele E eu quero ver Como vai ser a reação dele Da AVE chegando lá E eu entregando essa AVE Para ele Então vamos falar aqui Sobre a licença de transporte Então eu que vou ser O responsável pelo transporte Então sai aqui O meu CPF Então eu junto Com essa licença de transporte Tem que estar Já com o boleto pago Porque fala aqui Se o boleto Não tiver junto Pago O guia de transporte Não tem validade Então já estou levando O guia pago O comprovante Do guia pago Aqui grampeado Atrás Para poder comprovar Que eu paguei E junto com isso Eu levo a minha relação De passariformes também Que essa aqui É a minha relação Que aqui na relação Está o número do anel Que é o mesmo Que está no guia de transporte E está também Na plaquetinha da gaiola Então se caso Eventualmente Uma blitz Alguém pare na estrada E veja que eu estou carregando Uma ave O pessoal Vão estar perdendo Esse documento Então pessoal É desta forma Que você tira Seu guia de transporte E a forma Que você tem que fazer Para poder Você está legal Com seus documentos Se caso for Dentro do estado Não precisa pagar Essa taxa Agora fora de estado Já tem que pagar Essa taxa Por ser em outro estado Então como O Johnny Johninha Ganhou o sorteio Lembra que seria o que? O CD Que encartou o coleiro Esse CD Que encartou o profeta Que eu falei Que ia dar para ele Então ia estar dando O CD Quem ganhasse Aquele que foi o sortudo Que nem eu falei no vídeo Então ele ganhou o CD E ganhou também O coleiro Eu vou Dar para ele Um presente pessoal Isso aqui é a camiseta Do Criatório Alcântara Eu vou dar de presente Para ele também Agora deixa eu mostrar O coleiro Para vocês Que eu vou preparar ele Para poder Estar já enviando Para poder Estar indo para o Rio Estou quase para a saída Já de casa Estou indo hoje Esse aqui É o coleiro Esse aqui é o coleiro Shinobi Que foi o que ele ganhou No sorteio Então já vou pegar Colocar uma capa nele E está levando ele Para o carro Para poder Eu estar partindo Aí chegando lá Eu continuo Com a filmagem Para poder mostrar A reação dele Beleza pessoal? Até daqui a pouco Já começou a clarear o dia Um dia muito maravilhoso O sol começou A querer sair E eu estou aqui Preparando A ave Para poder partir Para o Rio Pessoal Eu arrumei Uma redinha Aquela rede De prender capacete Na moto Estou fazendo A fixação Aqui no carro Para poder A gaiola Segura Para não ir chacoalhando E ali presa E coloquei também A capa Para poder o passarinho Não ficar assustando Ficar se batendo Deixei o O visorzinho Aberto E eu vou mostrar Uma coisa aqui Para vocês Que eu acho Que ele vai gostar A hora que chegar lá Aqui ó Eu coloquei No crachá Tanto o nome dele Quanto o número Do CTF dele Jonathan Está com o crachá Já do criatório Já com o nome dele Então A galinha Está bem presa Aqui Já está com o bebedouro D'água dentro O passarinho Já consegue ir de boa Já está ali dentro De boa E aí pessoal O que eu faço Vou levar Uma moringuinha D'água Está aqui dentro Do carro Para poder Eu estar abastecendo O bebedouro Se caso vazar Eu estar abastecendo O bebedouro Nas paradas Como as crianças Vão comigo E a esposa Eles gostam De parar muito Então nas paradinhas Eu acabo de abastecer O bebedouro Pessoal Que legal Porque o chaveirinho Que eu ganhei Do lino ninhos E eu coloquei Aqui no carro É um ninho bola Chaveirinho A esposa quer morrer Beleza pessoal Partiu Rio de Janeiro Com a Tiz Pessoal Para vocês verem Quem curte passarinho Pode passear Com o seu passarinho Quem curte cachorro Pode passear Com o seu cachorro Quem curte seu gatinho Pode passear Com o seu gatinho Então O que eu queria dizer Com isso Devemos sim Passear com as nossas aves Podemos Estar parando Nos pontos Que é permitida Entrada de animais E a gente andando Com o guia de transporte Que é o documento Da gente Que tem a validade Esse que eu tirei Tem validade De 30 dias Então eu posso Estar andando Com a minha ave E parando No trajeto Do meu passeio Em qualquer local Porque o guia de transporte Ele é um documento E ele Com a minha relação Ele permite Eu parar E transitar Com a minha ave Em qualquer local Do território brasileiro Então aí Você pode ver O pessoal Tem cachorrinho Para todo lado E eu estou aqui Com o meu passarinho Beleza Logo estamos Com Johnny e Joninha Rio de Janeiro Olha os cachorrinhos Que da hora E aqui o passarinho Cada um Com seu hobby Cada um Com seu animalzinho De estimação Cada um Com sua paixão Beleza Olha cada cachorrinho bonito Acabei de chegar aqui Na cidade de Coatiz E Agora eu vou procurar A casa do Johnny Joninha Que é o Jonatas Joninha Para poder entregar O coleiro Que foi O sorteio Ele ganhou O coleiro E o CD Então eu vou procurar A casa dele Para poder estar entregando O coleiro Até eu estou ansioso Vamos ver Como vai ser a reação dele De estar recebendo Esse coleiro Do Criatório Alcântara Então Vamos à procura Da casa dele Vamos Para a parte Que todo mundo Está esperando Quem vai estar ganhando Esse coleiro Que é o coleiro Shinobi Que ele já tem O encarte Do coleiro Canto clássico Com terceira nota Que está ouvindo Tanto o mestre Que é o coleiro Profeta Quanto o CD Que encartou O coleiro Profeta Lucão Pode carregar O comentário Então pessoal Está embaralhando Vamos ver Vai estar embaralhando No canal Vai aparecer ali Quantas curtidas Teve Quantos views Teve E quanto comentário Teve Pode ver ali Curtida 4.038 views Rapaz Não sei nem Quantos números Tem ali Não sei nem Contar direito 1.666.000 Quantos Que é Lucão 1.666.000 Nossa Que benção E comentários 2.049 Lucão Vamos lá Que vence Vamos falar assim O sortudo Que tenha mais sorte Que vai ser o vencedor Manda bala Lucão O vencedor Ele é Jonathan Joninha Ele deixou O like Deixou Um comentário E deixou O número CTF Parabéns Jonathan Você ganhou Você deixou Até o número Do seu celular Vai ficar fácil Para poder Eu entrar em contato Com você Parabéns Mesmo Cara Você ganhou Esse coleiro Tá Pessoal Estou chegando Aqui na casa Do Johnny Joninha Até eu Estou ansioso Para entregar O passarinho Para ele E Estou encostando Na frente Da casa dele Vou Tirar o passarinho Aqui Para entregar Para ele Até eu Estou ansioso Para entregar Esse prêmio Aqui para ele Para o ganhador Ganhador Do coleiro Johnny Joninha Jonathan Joninha Bem capadinho Aí sim Show Show de bola Cara Você foi muito Sortudo Ganhar No meio De Vários De vários Cara De vários Mesmo Olha Parabéns Que tal Que tal Seu coleiro Obrigado Parabéns Parabéns Boa sorte Abre aí Para você ver Como está A capinha Dele Deixa eu ajudar Você Puxa Aí Pode puxar Para cima Vê o que está Escrito Vira Aqui Está escrito Meu nome Jonathan Eu vou pegar Um presente Que eu trouxe E o CD Lembra Que no dia Do sorteio Você ganhou O coleiro E ganhou O CD Para poder Acabar de encartar Ele Já tem canto Mas você vai Terminando Mas você vai estar terminando Então está o CD Só para ele firmar No canto Então vou pegar O CD Para você E um Negocinho Que eu trouxe Para você Esse aqui Esse aqui é o CD Para você terminar De encartar E esse é um presente Que eu trouxe Para você Deixa eu segurar a gaiola Para você abrir o presente Para nós mostrar Para a galera Olha bem Para você É isso aí pessoal Missão entregue Trouxemos Passarinha Com o Jonathan A Johninha Agora o coleiro Que é paulista Virou um carioca Vai virar um carioca Vai passear E ele vai cuidar Também Com carinho Com amor Então pessoal Missão cumprida Quem gostou Desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E clique no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Aquele forte abraço A todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.